Música Aqui em nome do Unificado e da Entersindical, quero agradecer a todos os trabalhadores da categoria, em especial aos times que vão participar do 11º Campeonato de Futebol do Cefal. Esperamos este ano que as empresas, que os trabalhadores das empresas química e farmacêutica estejam presentes no campeonato, para dar mais visibilidade ao nosso campeonato, que já é o 11º. Então a gente este ano aqui conta como algumas empresas ficaram de fora do campeonato, mas algumas vão continuar de novo com a gente este ano. Então esperamos a todos os times aí, damos desejar a todos os times, boa sorte a todos aí. Quem ganha com isso é a categoria química e farmacêutica. Música É muito bom que tenha esses eventos aqui, para os trabalhadores vêm aqui e jogam, e curtem, que é um ambiente muito bom. E os sindicatos estão de parabéns. Que possa manter essa interatividade com as empresas, junto com o sindicato, que faz bem para familiares, desfrutar do que tem aqui no sindicato, piscinas, pescas, um lazer para a família. Eu acho que é muito importante isso e creio que o sindicato vai permanecer com esse trabalho, para unir as famílias e a comunidade toda no geral. Eu acho bacana o sindicato fazer, apoiar o esporte, porque é o esporte que tira as crianças da rua e outra. A educação, o esporte faz parte da educação. Então, vocês aqui do Cefol estão de parabéns. Só de vocês fazerem o campeonato para os funcionários aqui das empresas, já estão fazendo o bom, porque já estão fazendo uma atividade física. E toda atividade física é bom para a saúde. Parabéns para a Cefol, parabéns para vocês. E vai, Curim! Música Nós, como na direção dos Químicos Unificados e da Central Intersindical, estamos proporcionando aos trabalhadores e seus familiares um ambiente gostoso, sadio, e ainda mais com a presença desses ex-jogadores que tiveram a história no futebol do nosso país. O Cefol é um lugar de família, por isso que estamos aqui. E viva a família Cefol, viva a família Químicos Unificados. Música Vejo essa iniciativa do Cefol sobre campeonatos. É maravilhoso. Isso integra empresas, colaboradores. Fazemos amizades, são grandes eventos, jogos importantes, companheirismo, modo de interagir com outras empresas. A gente traz a família para prestigiar o campeonato. Um grande evento realmente para todos. Música Quero parabenizar o clube Cefol por esse momento muito bom com a família. E parabéns mesmo pelo momento do esporte também, que ajuda a gente a trabalhar a semana inteira também. E é uma importância muito grande para a gente estar se divertindo com os amigos aqui no fim de semana também. E tem que dar parabéns mesmo. E até o pessoal se conhecendo também as outras empresas também, que a gente não se conhece, né? É uma importância muito grande. E tem que dar parabéns mesmo pelo Cefol aí. Esse momento muito bom que a gente tem aqui no Cefol todos os domingos também, brincando também. Música Isso aqui é muito importante, o sindicato faz para nós aqui, é muito importante essa integração entre as empresas unificadas dos químicos. Isso é muito importante. O esporte está unindo todas essas empresas. Isso é muito importante. É legal pra caramba isso daí. E vamos lá, vamos jogar um putz aí, gente. Música Um espaço bonito pra caramba, sem briga, sem discussões. Traz alguns jogadores aí famosos, representaram nossos clubes de corações, entendeu? Então eu queria agradecer ao sindicato, Valdeci, a todo mundo aí, que dá esse apoio pra nós trabalhadores aí, beleza? Música 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 Música